E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Story Mode, galera. De volta aqui à aventura dos nossos heróis. Vamos ver como vai ser o episódio 4, hein? Estamos quase acabando, né? Porque geralmente são 5 episódios. Eu espero que dê tudo certo, né galera? Que eu faça as escolhas boas. Mas vamos lá. Não vi nada ainda, apesar de que já saiu esse episódio 4, ele saiu pra mobile. Então, pra celulares e tablets, já saiu, acho que foi no dia 18. Mas eu não vi nada, então eu não sei o que me espera. Então, bora lá pro vídeo, galera. Bora lá, bora lá. Vamos jogar episódio 4, Dilema. Nossa, que louco. Eu tava tão ansiosa pra esse episódio, gente. Aff, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Antes de Minecraft Story Mode. Tudo no universo começa apenas um bloco. O que vem desses blocos... ... ... ... ... ... Os que os movimentam, e em todos os blocos tem o potencial de criar ou destruir. Nosso amigo já passei longe e longe, procurando a Orde da Estona. E uma maneira de parar o Wither Storm, por favor. Mas até os planos bem-vindos podem ir embora. Os fortes podem crescer fortes. E os heróis heróis podem fallecer. Os fortes podem crescer fortes. 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 E mesmo um glimma de esperança pode ficar, Que Door? O quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Um pequeno problema aí de idioma. Jéssie, você conseguiu! E... Gabriel? Você disse Gabriel? Olha aí! Olha aí! Esses Endermen estão correndo do caminho errado! Eles serão mortos! Sorin? Eu não posso estar aqui e assistir! Eu estaria contendo eles a morte! Ai meu Deus, está louco! Sorin, o que você acha que você está fazendo? Esses Endermen estão correndo direto em perigo! Você está colocando nós em perigo! Cada segundo que você está lá! Jéssie! Eles estão caindo atrás! Axel! Você tem que ir mais rápido! Ela é demais! Isso é o melhor que nós podemos fazer! Eles não estarão capazes de correr! Não em pé! Temos que encontrar um jeito de ir mais rápido! Vamos construir um portal! Temos que ir mais rápido! Estamos de um carro de mina! Ai meu Deus! Não sei! Cavalos! Todos! Arriba! É galera! O idioma está bugado! Na versão de Android também estava bugado assim! Um pouco em português! Um pouco em espanhol! Mas é o que temos e vai ser assim! Que a gente vai ter que ir até o final! Espero que no próximo episódio esteja correto! Nós temos isso! Nós vamos tomar as ruas e eles podem apenas ficar em frente! Eu tenho a Petra! Então eu vou levar a Gabriel! Beleza! Bora lá Petra! Espera aí! Isso pode ser uma caminhada! Eu espero que eu consiga entender mais ou menos! É complicado! Não olhe para trás! Eu olhei! Cuidado! Axel! Próxima caminhada! Eu não posso fazer isso! Eu estou ficando pesado! Eu estou ficando pesado! Ele está chegando em nós! Não desculpa, mas você pode usar um pouco de prática! Primeiro vez em um carro aqui! Veja! É um pouco mais! Muito ruim! O que é isso? Minha nossa. Pula. Meu Deus. Minha nossa. Ainda bem que consegui. Ah, bom. Oh, não! Jesse, olhe! O Enderman. Está acelerando agora. Você viu um Enderman atacar o Riddosort? Olha isso. Endermen movam blocos, é o que eles fazem! Guys, come on! We gotta build a new one, like right now. Come on, faster! We need more blocos. I got some! Beleza. Yee-haw! Woo! Ah, Axel, você está grindo em meu ear. Sorry. Pardon. Bom, o mínimo é que a gente vai sair daqui falando espanhol, hein, galera? Só que não. Vamos lá. Nós conseguimos! Eu realmente conseguimos! Jesse, Gabriel estava dizendo algo bastante estranho naquela roda. Ele pode ter comérilidade. Eu não sei. Você nunca atingiu como ele está atingindo. Eu vou falar com ele. Quem são vocês? O velho amigo não nos reconhece? Vamos deixar ela à vontade. Nós nos conhecemos por um tempo muito longo. O Witherstorm fez algo para ele. Você quer dizer aquela coisa que nós apenas rodeamos? Não. Isso foi um rosto. Tá bom. O que é um rosto terrível de eventos. Você? Você é o que me salvou. Diga-me, por favor. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí, de repente, você estava lá. Acreditamos que você estava morto. Nós todos pensamos que você... Você sabe. Gabriel se lembrará disso. Nem eu não acredito até agora que ela morreu. Foi minha culpa. Ela queria que achasse... Elis sabia dos riscos. O bloco de comando ainda está controlando. Necessitamos de outro plano. Necessitamos de outro plano. O nosso plano não funcionou. Então, obviamente, precisamos de um novo. A questão é... O que faremos? Por que você me perguntou? Estou esperando saber toda última coisa no universo? Eu preciso de um momento para pensar. Coitado, o velho está precisando de um tempo sozinho. Ele está cansado. Ele está cansado. Ele sempre se comporta dessa forma? Ele está cansado. Ele sempre se comporta dessa forma. Não. Há outras pessoas que se comportam dessa mesma forma quando eu fui derrubada do monstro. É que não há nada que pode fazer. Será que seus amigos sobreviveram? Ou seja, se meus amigos estão vivos, eu tenho que ir atrás deles. Eles podem me precisar, Jessie. Uou. Eu de repente me sinto muito desesperada. Está tensa a coisa, hein? Está muito tenso porque está misturado espanhol com português e eu estou fazendo um esforço tremendo para entender o que eles estão falando. Porque eu estou tentando entender o inglês, sabe, gente? Mas, me desculpem, eu não sabia que ia estar assim na versão do PC. Na versão para o Android estava com esse problema. Já tinham me falado que estava com esse problema. Não traduziram tudo. E ficou uma parte em espanhol. Fala com o Lucas aqui rapidinho. O que você está fazendo? Ele está indo atrás dos amigos, porque ele acha que eles podem estar vivos ainda. Sei lá, precisam de ajuda. Nós precisamos de você. Você não pode apenas ir embora e ir embora, Lucas. Você é parte da nossa equipe. E você dizendo isso me lembra que eu deixei a minha equipe. Lucas. Olha, você e eu, nós temos uma equipe muito boa agora. Eu até chamo de amigos. Então, eu espero que você entende por que eu preciso ir para ajudar meus amigos. Eles fazem isso para mim. A mesma forma que você irá para qualquer um dos amigos. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas... Se você está dizendo que você vai, você tem que ir. Se o seu coração acha que você tem que ir, então vá. É isso que ela está dizendo. Obrigado, Jesse. Você deixou o Lucas ir embora para salvar seus amigos. Obrigada. Bom, minha escolha é que o Lucas vai embora. Eu espero que a gente se encontre... mais para frente, Lucas. Eu espero que eu tenha feito a escolha correta, porque ele precisava ver se os amigos deles... se os amigos dele... estavam precisando de ajuda. Rubin é a coisa mais fofa que tem nesse jogo. Eu já disse isso 500 vezes. Petra está mal, hein? Vamos falar aqui com quem? Deixa eu ver. Temos que conseguir nos mover, temos que se sentir melhor. Não sei, não deu para entender. Ei, Jesse. Eu acho que eu olho tão ruim como eu me sinto. Se não fosse o Ivor, ela não estaria assim. É a culpa é de Ivor. A culpa é de Ivor. Não deu tempo. Petra se lembrará disso. Eu vou fazer tudo o que eu posso para fazer isso certo. Petra, eu sei que isso não é fácil de ouvir, mas você está muito enferma para ir para qualquer lugar. Eu não sou tão enferma. Talvez você deve restar nesta cava por um tempo. Eu quero dizer, é seguro, defensoável. Se eu dizer que estou bem, então eu estou... bem. Não, você não está bem, Petra. Nós precisamos de você, Petra. E eu acho que eu fiz a escolha errada. Quando eu escolhi nós precisamos de você, eu pensei na forma assim, tipo, se cuida, porque nós precisamos de você. E no fim, pareceu que a Jessie não estava se preocupando com como a Petra se sente. Ela precisava que ela se recuperasse logo para que eles fossem embora logo e continuassem. E não é bem assim. A Jessie, ela quer que elas fiquem bem. Vamos falar aqui com esse grupo aqui. Eu não vou mentir, cara. Mas nós nos levamos mais, não é? Nós? Como é que está acontecendo? Me diga, Jessie, quem é essa pessoa? Ele me desculpa. Um minuto eu acho que estou falando com um amigo. O próximo que eu estou me desculpando. Ele é um membro da Ordem da Estão. A Ordem da O que agora? A Ordem da Estão? É a maior banda de heróis que se reuniu. Magnus é seu amigo. Ele é seu amigo. Ele foi seu amigo há muito tempo. Sério? Sério? Você vai muito de volta. Isso não funciona. Ele não se lembra. Fale com ele sobre o passado. Conversem-o sobre o passado. Sobre o Dragão do Fim. Sobre a Ordem. Sobre a Legarde. Obrigada também. Você tem sido de grande ajuda. Necessito pagar tanta amabilidade. Você terá a sua chance de pagar. Muito bem. Muito bem. O Ruben é tão bonitinho. Não, Ruben. Outra vez não. Caraca, Ruben. Vamos examinar aqui. Pedregulhos. Ok. O que mais podemos fazer aqui? Temos uma pedra. Uma pedra só. Três flechas. Um arco. Um cavalo. Seja feliz que você veio. Só não diga a Ruben que tudo está dizendo. Você vai ficar malvão. Ruben! Nossa senhora. Não me subsa. Não me desculpe, ok? Não me desculpe. O que mais não me desculpe? Espero que Gabriel se sinta bem, não quero perder-te. Ai, não dá tempo de entender e selecionar aqui direitinho. O mundo precisa de nós, Ruben. A grande parte do mundo foi reduzida a Bedrock. Vamos voltar lá que eles estão conversando e ver. Do que vocês estão falando? Eu adoro quando chega nessas partes que a gente tem que ficar procurando o que fazer, né? Como prosseguir. Eu tô escutando vozes. Ali, eu acho que é ali. É o Soren falando com o Ivor. Com certeza. Eu ofereci a ajuda agora? Como assim? Vocês têm que me escutar. O que vocês não entendem é que vocês estão em perigo. Vocês estão em grande perigo. Óbvio, né? Este grupo. Ela está seguindo Gabriel. Ele programou pra seguir o amuleto. Mas o amuleto... Você não se trancou junto. Isso explica algumas coisas. Isso explica algumas coisas. Não, não. Eu não entendo. Eu não entendo. Gabriel apenas se apareceu. Eu tenho o amuleto, Ivor. Eu tenho tudo ao longo. O que? Eu... Eu não sabia. Ah, Ivor, você fã. Você criou um monstro que está seguindo Jesse. E só está mais forte. Você não acha que eu percebi isso? Nada pode parar essas coisas. Nada pode nem assustá-las. Exceto os Endermen. Endermen? Jesse está certo. Os olhos de Wither passaram sobre eles e eles foram wild. Soren, você acha que os Endermen poderiam destruir uma dessas coisas? Bem, isso não é além da minha imaginação. Se há poucos de eles trabalhando juntos, é um conceito promissivo. Pelo menos aqui. Se eu estou vendo todas as coisas para isso. Então, é possível? Sim. Sim, eu acho que pode ser. Nós simplesmente precisamos chegar um grupo grande de eles para a proximidade da chuva. Na verdade, provavelmente há mais de poucos ainda em minha fortaleza. A fortaleza é a chave. A fortaleza é a chave. Se nós não conseguimos trazer os Endermen para as Witherstorms... Nós trazemos os Witherstorms para as Endermen. Só um problema. Você esqueceu sobre o bloco de comandante. Ah... Sim. É claro agora que não pode destruir uma arma. Não é nem uma formidabomb. Na verdade, eu... Talvez eu tenha uma solução para isso. Você vê, quando eu primeiro tomo o bloco de comandante... Você quer dizer que eu estou roubando? Sim. Bem, eu talvez criei um causa de aniversário. Que tipo de mecanismo? Nsute. Que tipo de inferинг? Exatamente. A prova de falas. Um livro de encantamento... Vou encantar uma arma poderia fazer que... Sim, sim, é isso. Isso poderia muito bem resolver todos os nossos problemas. Então, o que estamos esperando? Vamos pegar esse livro. Só um papel. É em meu laboratório secretário, que é meio que longe. Como longe pode ser? Vamos dizer que é o lugar mais longe que uma pessoa pode viajar antes de ser... Hum... Oh, querido. O que foi isso? Galera, eu espero que vocês estejam entendendo mais ou menos aí, tá? Eu tô... Indo muito na... Na sorte. Há alguém me belíssimo. Calgami belíssim. Há alguém me belíssim. Há alguém me belíssim. Então, eles podem levar eles logo para Sorin e destruir a Ab세요. Com um unha super-feira de setor de atraso de incêndio. Você terá tudo claro agora? Já agora? O ponto é que precisamos mesmo? Nós estamos indo para o mundo. Nós não estamos seguros. Não, até o tempo tempo possuímos. Não se tornamos aquele amulet. Eu vou levar isso. Você não pode! Eu posso, e eu tenho que. Eu confio em você, mas vale, né? Também vou com ele É o que eu devo fazer Ai meu Deus do céu Todos tenham cuidado Precisamos ir, bora Ai meu Deus Beleza gente Vocês entenderam o que eles vão fazer? Eles vão tentar atrair a tormenta Lá Para aquele lugar onde Tinha uns Enderns lá do A fortaleza lá do Do Soren Porque o A tormenta, ela está seguindo O amuleto, certo? E com um livro encantado Mais rápido Com um livro encantado Eles vão tentar encantar Alguma Alguma arma Para tentar quebrar O O bloco de comando É isso Oh Ruben, que bonitinho É isso Não é necessário Então O que está acontecendo? É isso É isso Entreti Ai, vou dormindo. Já chegamos. Não, 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 não estamos ainda lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Engraçado que hoje eu falei de Farlands. Não, 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 não. Estou me enganando. Talvez devemos voltar. Não podemos voltar agora. Temos que seguir. O que foi isso? Meu coração. Minha coração. Vocês, não podemos voltar agora. Não atrás tão longe de mais. Tudo bem. Tá boa, mas eu estou mecanismos. O que tem por aqui, cara? Opa, tem coisa aqui. Batata. Por que era? Olhar, comer, pegar. Batata ou você vem comigo? Tem mais batata por aqui? Opa, tem uma casinha. Tem mais batata aqui, ó. Pegar. Duas batatas é melhor que uma. Ei, Jesse. Você encontrou alguma comida? Eu provavelmente vou levar o que eu tenho para o grupo. Casa da Bruxa, cara. Será que é uma boa a gente passar lá? Mas acho que a gente vai ter que passar. E a nossa aventura continua no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo para vocês e até a próxima! Veja o que eu encontrei. Um potato. Incrível. Ei, pelo menos é comida. Tudo ao menos é comida. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto